É isso, os maconheiros Deixando tudo dentro, cara munchoso Drogo essa bala azul, misturo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me curralar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior, que toma da Mônica Meu último drink foi um drink com água tônica A intuição mata mais que a peste bubônica Enche o meu pulmão com essa fumaça no vulcônica Minha mente funciona como a moça na mecânica Drogo esse link, diamond errors Enche o magazine, danes e osse Conta com deep de domingos nerds Eu não rimo nada, em inglês é só pose É que eu faço essa porra dentro de os cozes Corre de um tempo, isso não é de hoje Eu faço isso há um tempo, isso não é de hoje Faço o queimar mesmo, gente é tipo fogo Corrente 20 que late é na pô Sinto que é 20 que morde é cachorro Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Me bota no alá, tem beleza de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Só tem maca com o velho, tá tudo no pescoço Faço o queimar mesmo, gente é tipo fogo Corrente 20 que late é na pô Sinto que é 20 que morde é cachorro Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Me bota no alá, tem beleza de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Só tem maca com o velho, tá tudo no pescoço Drogo essa bala azul, misturo com andrômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me curralar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior, que toma da Mônica Meu último drink foi um drink com água tônica A intuição mata mais que a peste bubônica Enche o meu pulmão com essa fumaça no vulcânica Minha mente funciona como a moça na mecânica Drogo esse link, diamond errors Enche o magazine, danes e osse Conta com o deep de domingos nerds Chope de plomic studs Eu não rimo nada, em inglês é só pose É que eu faço essa porra dentro de um dos Corre de um tempo, isso não é de hoje Eu faço isso há um tempo, isso não é de hoje Faço o clima mesmo, gente é tipo fogo Corrente 20 que late é na porra Sinto que é 20 que morde é cachorro Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Me bota no alá, tem beleza de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Só tem maca com o velho, tá tudo no pescoço Tchau 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 Tchau